Sempre ouvi que um dia ser bonito tem que tá ensolado E não há nada pra se ver quando amanhã está no lado Que é triste, é preguiça Mas tem coisa na vida da gente que só se entende E quando o tempo fecha, tem poema que mora escondido No choro contido, na falta de amor Deixa, deixa de ir o dia sem ser Em diversos de neblina com o mar Eu quero escura pra quem chora E as mudas coisas no céu, vou te lembrar o que importa As rugas no teu rosto, a beleza da alma Bem mais do que se vir a ter nas mãos Um jeito de seguir em paz e logo mais Toda a melancolia se vestir de glória As mudas coisas no céu, vou te lembrar o que importa As mudas no teu rosto, a beleza da alma Bem mais do que se vir a ter nas mãos Um jeito de seguir em paz e logo mais Toda a melancolia se vestir de glória